Os diálogos jurídicos dessa webinar tratam de relevante tema na atualidade, que diz respeito à penhora e mesmo à partilha das cotas sociais decorrentes de dívidas pessoais dos sócios, inclusive aquelas inerentes à extinção da sociedade conjugal desses. Para tratar dessa questão relevante, temos dois juristas e especialistas nessa área do conhecimento, que irão dissecar as matérias controversas que diz respeito à garantia mediante o direito societário referente às cotas e ações de sociedade mercatil, em decorrência da responsabilidade pessoal de determinado sócio, em contrapartida à autonomia da sociedade empresária, a qual o interna. Embora ambos professores dispensassem a apresentação, impõe-se breve referência à titulação desses, iniciando essa pelo doutor José Fernando Simão, o qual é doutor e mestre em Direito Civil pela Universidade de São Paulo, USP, professor associado do Departamento de Direito Civil da USP, livre docente e advogado, e também a doutora Gabriela Valau, a qual é doutora em Direito pela URGS, professora de Direito Empresarial na PUC, presidente da Cama de Arbitragem da Federação e também advogada. É uma grata satisfação tê-los nesta webinar do Centro de Estudos do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Brasil, a fim de tratar dessas questões relevantes, iniciando o nosso conclave jurídico com o professor José Fernando, a quem faço o primeiro questionamento. Professor José Fernando Simão, o sistema jurídico para pagamento de créditos apresenta como solução processual relativa à penhora de bens e direitos para garantir a satisfação daqueles, dentre outras possibilidades, está a penhora das cotas sociais. Nesse ponto, a antinomia entre as normas do Código Civil e de processo civil, qual a interpretação razoável a ser dada segundo o nosso ordenamento jurídico? O senhor está com a palavra. Doutor Jorge, muito obrigado, desembargador, pelo gentilíssimo convite. Digo sempre que está no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, onde estive tantas vezes presencialmente, me dói o coração não estar mais aí, que em breve eu volte a compartilhar a alegria das terras rio-grandenses. Doutora Gabriela, que encontro com frequência do outro lado do Atlântico, o verbo agora seria encontrado com frequência, porque parece que o Atlântico de repente virou um Grand Canyon, em que ele é intransponível para brasileiros e portugueses, mas é uma alegria revela agora na sua casa, no Rio Grande do Sul. Efetivamente, as questões de penhoras de cotas são tratadas no artigo 861 do CPC, que é de 2015, em confronto talvez com o 1031 do CPC, do Código Civil. Porque realmente o que fez o Código Código Civil, ao meu sentir de maneira clara e de maneira adequada, foi trazer um rito para apuração na penhora do valor das cotas a serem penhoradas. Não sou crítico ao CPC, acho que fez bem o CPC, acho que faltavam regras claras. Então, vamos separar as questões. A questão é outra, o Código Civil permite que os sócios prevejam as suas próprias regras de liquidação de cotas. Haveria uma antinomia ou uma antinomia aparente? Eu acho que é esse o debate que me parece que é interessante. Vamos pensar o seguinte, o direito privado é o campo fértil da autonomia privada, maiormente o campo obrigacional e o campo das sociedades. Tirando famílias e sucessões, em que é uma forte carga de direito público, onde o direito privado impera por excelência, é nas relações obrigacionais. E nas relações obrigacionais ele impera por excelência a ponto de, o Código Civil não precisa escrever em todo artigo de obrigação, salvo disposição e contrário, ele não precisa, porque as normas são de direito dispositivo. Pelo contrário, quando ele não quer deixar que algo ocorra, ele põe não podendo as partes dispôr em sentido contrário, sendo nula a qualquer dispositivo contrário. Então, com essa ideia de que o Código Civil traz sempre regras, que são, sempre, sempre é demais, na matéria obrigacional, grande parte de regras são regras dispositivas, e contando que o 1031 expressamente diz salvo disposição contratual em contrário, eu não vejo antinomia entre o CPC e o Código Civil. Por quê? O que eu vejo é o seguinte, o CPC se aplica se as partes não aventaram regra própria para aquele caso de penhora e quantificação das cotas. E eu vou mais longe, se eventualmente o juiz enxergar, por qualquer razão, uma nulidade daquela cláusula, aí afasta-se a cláusula por nula e vamos seguir o regime subsidiário do CPC, porque é norma posterior ao Código Civil. Mas, na minha leitura, não há uma antinomia real, como todo direito obrigacional, a lei se aplica subsidiariamente. Eu ia até mais longe. Com a moda do momento que eu estou no negócio jurídico processual, as partes poderiam, no meu sentido, até terem regras procedimentais de apuração dessas cotas nos contratos sociais. E regras aí, não de direito material, como avalia, quanto avalia, até com questões de prazos, profissionais eleitos, empresas eleitas para avaliar. Me parece que há hoje uma conjugação de autonomia privada no CPC, pelo negócio jurídico processual e no Código Civil. Então, desembargador, eu não vejo antinomia, eu vejo complementaridade na ausência de regras próprias. É mais ou menos a leitura que eu sempre faço do direito obrigacional. Quando não é norma de ordem pública, prevalece a autonomia privada. Perfeito. Doutora Gabriela Valau, com relação à ordem legal estabelecida, fixada no CPC, ao ser observada a garantia, a menor onerosidade ao devedor e maior efetividade da execução para o credor, ou mesmo aquela deve atentar a diferença entre os direitos, as cotas sociais em relação aos outros ativos. Como é que fica essa questão? E complementarmente, ainda, qual a repercussão jurídica da penhora das cotas da sociedade mercantil para os administradores, sócios e aqueles que negociam com essa empresa? Muito boa noite, muito obrigada, desembargador Jorge Ducanto, é uma alegria estar aqui. O convite é realmente uma honra. O professor Simão, igualmente, está ao seu lado, infelizmente, não nessa oportunidade presencialmente, mas eu até vou aproveitar aqui para conjugar o verbo ainda mais uma vez. Estaremos no futuro ainda, que se tudo der certo, vai ser breve, que a gente possa estar junto, mas, de qualquer sorte, é uma alegria poder estar aqui para tratar desse tema específico. E, por um lado, é um desafio imenso falar depois do professor Simão, mas, por outro, o caminho já está pavimentado aqui, então deixa mais confortável, porque ele já abriu muito bem o nosso debate para trazer essa conformação possível aí entre as regras do Código de Processo, do Código Civil e, especialmente, para nós prestigiários aqui, a autonomia privada. Então, para responder à pergunta do desembargador Jorge Ducanto e na linha do que já foi trazido pelo professor Simão, eu quero, inicialmente, só pontuar que a gente está falando aqui de algo que é extremamente saudável, o professor Simão já trouxe, que o Código de Processo Civil que, historicamente, foi um grande debate, sequer sobre a possibilidade da penhora de cotas, então, que o Código deixe isso claro mais recentemente, especialmente na dicção agora de 2015, é algo louvável. E a gente tem que pensar que está falando em proteção do crédito. E proteção de crédito é algo fundamental para a fluidez de todas as nossas relações privadas, para que a gente possa desenvolver bem os nossos negócios, as nossas relações familiares e de toda hora. Então, estamos prestigiando crédito, temos que imaginar que se o devedor for titular de cotas ou ações em uma sociedade empresária, é bastante lógico nós pensarmos na possibilidade de penhora até para essa satisfação. Por outro lado, a gente também tem que ter certas cautelas. Eu acho que o professor Simão já trouxe muito bem aqui essas... Porque, vamos lá, a redação do artigo 861 do Código de Processo, ela traz um procedimento que ele parece muito simples, muito incisivo, que no período, basicamente, de três meses, a empresa é obrigada a pagar o valor correspondente àquelas cotas. Ou seja, a gente está aqui falando de uma situação que tem que ser muito bem analisada, porque, primeiro, a gente está falando de uma responsabilidade sem débito. Então, a empresa se torna responsável, a empresa que é um ente jurídico personificada, ela se torna responsável por liquidar aquelas cotas que são do sócio, que ficou devendo pelas mais variadas razões. Seja responsabilidade civil, a dívida trabalhista, consumirista, não importa. Então, esse sócio devedor, os credores dele vão se utilizar das cotas para poder fazer saudar o seu débito. E aí, a gente vai estar falando aqui também de uma situação excepcional, porque ela vai na contramão da dicção do artigo 18º do Código de Processo, que já abre o código dizendo que, como regra, ninguém pode pleitar em nome próprio direito alheio. Então, a gente tem que entender essas dimensões. Quando o credor, ele penhora a cota, ele passa a poder exigir da sociedade, que é o terceiro, o pagamento, aquela responsabilidade pelo pagamento do valor correspondente. Então, a gente tem que ter cuidado aqui e vai esbarrar, como parece ter sido um pouco a redação ali do artigo 861, em limites como a própria função social da empresa, como a menor onerosidade possível. E, portanto, não dá para se imaginar que nós vamos em favor de um credor, que pode ter um credor comercial, por exemplo, liquidar e prejudicar a empresa com a penhora daquelas costas, que pode, obviamente, gerar reflexos, por exemplo, em prejuízo dos credores trabalhistas, consumiristas. E a gente tem aqui uma série de sistemas que têm que ser conformados. O professor Simão já trouxe isso muito bem. A gente tem que fazer esse sopesamento e não dá para imaginar que todo e qualquer crédito vai poder gerar de imediato essa penhora, essa liquidação. Mas numa análise preliminar e só do artigo 861, é isso que nós vamos encontrar. Então, nós temos que ter esses cuidados. O código de processo que ele já foi, de certa forma, cuidadoso, na medida em que trouxe, por exemplo, na ordem de vocação para a penhora, lá no artigo 835, a penhora de cotas como algo que vem lá quase para o final. Exatamente porque é muito menos oneroso, é muito mais eficiente que outros ativos sejam penhorados. Mas vamos imaginar que, apesar de ser super favorável, a preservação da empresa, acho que a gente tem que cuidar para não agravar a situação. É claro que a gente também não pode imaginar uma caixa preta. A gente não pode imaginar a empresa como sendo aquele ente jurídico que é criado para algumas situações que, inclusive, numa hipótese extrema, podem ser desfuncionais. E aí a gente pode até começar a tratar de desconsideração da personalidade jurídica, desconsideração inversa. Mas esses são outros temas. Então, vamos voltar aqui para o nosso tema central. A penhora das cotas para satisfazer um credor da empresa. Então, o que nós vamos ter aqui a responder a pergunta do desembargador Jorge em relação a impactos, impactos práticos? No momento em que uma cota ou uma ação é penhorada, a gente tem o credor podendo se valer daquela cota para fazer o seu crédito. Mas por quê? Porque o devedor está numa posição societária, ele é acionista ou ele é cotista, e isso se desdobra em alguns efeitos, como, por exemplo, poder participar do resultado, do lucro, e poder participar do acervo, em caso de liquidação. E aí eu quero só aqui fazer duas rápidas observações. A primeira delas é que, se a empresa já tem lucros deliberados para a distribuição, que já se transformaram em dividendo, aí a gente não precisaria nem tratar de penhora de cotas, a gente estaria simplesmente tratando da penhora daquele lucro que já é bem móvel, que já é crédito do devedor. A gente estaria mais lá em cima na ordem de penhora dos bens. Mas pode ser que isso não aconteça. Então, a empresa vai continuar gerando resultados, e esse resultado pode ser utilizado para a satisfação do crédito na medida daquilo que não sacrifique a empresa. Isso é importante que se diga, porque senão a gente vai gerar esse efeito nocivo, e talvez colocar em risco a própria continuidade da empresa. É importante que, nesse aspecto sobre os resultados, é importante que se diga também, recentemente o STJ firmou o entendimento, que vem sendo reiterado, no sentido de que, inclusive, uma empresa que está em recuperação judicial, ela pode ter essas cotas penhoradas. E aí, se penhora a cota, isso não significa necessariamente que, bem imediato, o crédito vai ser totalmente satisfeito. Por isso entra até a figura do administrador, que o artigo 861 prevê, que é para poder analisar o caso concreto e talvez trazer um plano de pagamento mais factível e assim por diante. Mas vamos pensar, só uma última anotação aqui dentro dessa ideia, além do direito ao resultado, o sócio, então, tem direito à participação no patrimônio, no acervo que aquela empresa amealha ao longo do caminho. E aí a gente tem que ter um cuidado, me parece, redobrado. Por quê? Porque nessa segunda situação, se a empresa tiver que pagar, se ela tiver que liquidar, talvez toda a sua atividade acabe se colocando em risco. E aqui eu quero voltar à fala do professor Simão. Talvez, não necessariamente, o próprio sócio, ele tivesse, numa situação ordinária, direito a pleitear aquela liquidação. A gente pode ter regras no contrato social, ou mesmo a gente pode ter tipos societários, como as sociedades anônimas fechadas, por exemplo, cuja porta de saída é a venda das ações. O risco é do próprio sócio, o risco é daquele titular de tentar vender. Até a gente sabe que a jurisprudência do STJ hoje tem sido bastante elástica, permitindo que o sócio se retire em SA fechado e exija essa liquidação. Isso me parece, inclusive, bastante perigoso também. É o que a gente tem que pensar. Porque na lei, qual é o design? O que está previsto? É que o sócio, ele investe naquela empresa e ele não pode exigir a liquidação. E aí, só quero, para lançar aqui no debate, essa ideia de que, se talvez o próprio sócio não tenha direito à liquidação, ou tivesse direito à liquidação em outro prazo, ou em outras condições, que não esses três meses, que estão no artigo 861, será que aqui, então, a gente não tem essa aparente antinomia com o professor que não disse? Ou talvez nem seja uma antinomia? Vamos lá respeitar as normas legais. Só para fechar a propósito disso, o artigo 861, ele menciona que nas SA's abertas, que são essas que têm negociação pública de ações, em bolsa, em mercado de valores imobiliários, então, a gente não vai fazer nada disso, a gente vai adjudicar para o próprio credor, e o credor é que passa a ter esse risco de transformar aquilo em dinheiro, e não a própria sociedade. Aí eu lanço aqui a pergunta, por que não admitir também isso para uma SA fechada, ou para uma sociedade limitada que preveja a possibilidade de venda daquelas cotas? Por que o risco recairia sobre a sociedade, que talvez vá se comprometer, e não sobre o credor que está, enfim, se valendo daquele bem, o terceiro credor que está se valendo daquele bem. Mas desculpa, eu quero me estender muito, só acho que são questões aqui bem importantes da gente que refletir, e muito obrigada pela oportunidade. Professora Gabriela, com relação a essa questão específica, a senhora tão bem exposa, assim como o doutor Simão anteriormente, fica também este questionamento ali relativamente a se a penhora dessas cotas, tem-se algum direito a esse credor em relação a administradores, sócios, ou os negócios que estão sendo levados a efeito. Se bem pude depreender, todas essas questões são questões relativas ou afetas ao direito empresarial. Ora, se são questões afetas ao direito empresarial, lá ficam restritos. O que está se discutindo aqui é só o credere, a fé, ou seja, acreditar que eu vou receber meu crédito. E o direito se limita a isso, ao campo do direito obrigacional. Doutor Jorge, não avança além disso. Para provocar o amigo, para provocar o amigo, doutora Gabriela, porque a questão da morte também, do sócio, se o herdeiro vira sócio, o herdeiro não vira sócio, porque em regra, a fé que os societats não se transferem hereditariamente. Mas o contrato social pode admitir, no caso de morte, haverá automático ingresso dos herdeiros. Será, Gabriela, que isso não é interessante para analisar essa participação de terceiros? Supondo que não haja uma sociedade limitada com aquela ideia intuito-persone. Não estou tratando das SA's, que tem regras próprias. Será que um credor não poderia dizer, como não é personalíssima, eu quero assumir a cota para mim como sócio daquela limitada? Porque, em tese, filho, ex-mulher, ex-marido, tem o direito patrimonial, como você bem falou, da cota, mas não o direito societário. Eu não viro sócio por divórcio, nem viro sócio por herança como regra. Mas você não vê uma possibilidade, se o contrato social permitir terceiros, que até o credor venha a ingressar? Imaginemos que não seja uma sociedade personalíssima naquela essência. É uma provocação que eu ouvi, doutor Jorge, e eu fiquei com essa dúvida. A excelente provocação. É, exatamente aquela velha, antiga extinção de uma sociedade de capitais, constituída puramente pelos ganhos em si, que essa eu acredito, pelo menos é o meu posicionamento a respeito, de que seria possível uma eventual cogestão no sentido de até a obtenção do valor dos créditos. Mas é uma situação jurídica muito peculiar, porque, claro, na sociedade intuitiva do Persuane, tem aquela questão primordial de eu confiar na capacidade daquele sócio específico para realizar aquela atividade. Então, aí, nessa sociedade, realmente não teria sentido, como o senhor bem falou antes, se imaginar dessa participação compulsória. E, aproveitando essa deixa que o senhor passou agora e falou em direito de família, eu lhe passo, então, o próximo questionamento, que é exatamente qual é a sua visão como especialista, também na área de direito de família, qual tratamento deve ser dado à questão da valorização das cotas sociais sem aumento de capital? e como essa repercussão econômica influi na ameação do cônjuge em função da extinção da sociedade conjugal? Bem como quanto aos credores de um dos cônjuges. O regime de bens interfere nessa relação jurídica? Quais são os parâmetros? Quais são os critérios? Eu brinco, doutor Jorge, que essa é a pergunta do milhão. Se o Silvio Santos tivesse com o show do milhão, você chegava no nosso tempo do milhão e ele falava assim, quer arriscar ir para o milhão? Eu falava não, porque não está na Barça. Outro dia, aqui, nós trazíamos aqui na nossa aula de mestrado, naquele tempo que tinha aula presencial, o desembargador Francisco Loureiro, como Vossa Excelência sabe, está aqui na Câmara Empresarial, é um grande especialista estudioso no tema, e eu provocava o Loureiro assim, aquela decisão famosa do Ministro São Severino, dizendo o seguinte, se a cota valoriza, porque valoriza, sem nenhum aporte de capital, porque a empresa valorizou, vamos supor que tivesse uma pequena empresa, imaginemos, em 2019, de máscara hospitalar, em 2020 ela virou uma multinacional, porque máscaras foram requisitos para sobrevivência, mas veja o que aconteceu, aquele sócio, doutor Jorge, não fez nada, o ramo dele explodiu, porque explodiu, ele tinha uma empresa com duas máscaras por ano, agora são 2 milhões por dia, o Ministro São Severino, na decisão dele, disse que a simples valorização não é comunicável, porque seria a mesma coisa que Vossa Excelência ter um imóvel particular, próprio, e esse imóvel valoriza, por quê? Porque o bairro melhorou, porque chegou luz, chegou água, a valorização em si, porque vale mais, não é suficiente, agora se for uma valorização decorrente do trabalho, haveria uma comunicação, que eu vou chamar desse sobrepreço, dessa diferença entre o valor original e o valor novo, a questão é muito, 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 muito interessante, me parece que pelo espírito da comunhão parcial, e vamos tratar dos contratos, dos casamentos, desculpem, por comunhão parcial e não com seus pactos com regras próprias, que cada pacto pode ter uma regra própria, aliás, só um parênteses aqui que eu digo, eu acabei de dar um curso sobre pacto antilupcial e regras e cláusulas, eu tenho uma cláusula já pronta de não comunicação de participação societária, nem de valorização, porque é algo que hoje em dia tem dado muita briga, e sabe, doutor Jorge, eu tenho adotado até para os meus clientes comunhão parcial, com essa pequena exceção, só não comunicando para ação societária, porque os clientes querem comunicar o carro, casa, fazenda, porque eles não querem empresa, porque empresa, cada um tem a sua empresa e eles não querem confusão, então, essa eu até deixo uma dica para quem nos assiste, que é uma cláusula interessante para o pacto antilupcial, mas no silêncio do pacto, na comunhão parcial, como nós sabemos, tudo que foi adquirido após o casamento se comunica, e evidentemente, que se houve uma valorização, em tese, essa valorização, por ser valor maior, não se comunica, é a casa que eu herdei do meu pai antes do casamento e que depois valorizou, mas como empresa tem trabalho, eu discutia isso com o Loureiro, me parece que é a mesma coisa que eu pegar uma pedra bruta e transformar em uma estátua, mal comparando, a empresa valorizar pelo fruto do meu trabalho, agora o tema mais difícil que eu acho, até deixo uma provocação para a Gabriela, que sei que gosta do tema, é a ideia de você não distribuir lucro e deixar o lucro na empresa para reinvestir na própria empresa, porque se você distribuísse o lucro, pela comunhão parcial, o lucro seria meio a meio, mas você, por decisão societária, não tira o dinheiro da empresa, por qualquer questão, se você quer comprar, quer reinvestir, e daí quando eu me divorcio, a empresa tem lucro em caixa não distribuído, pode ser lucro até fictício, lucro de balanço, fictício que eu digo, não lucro que você vai chegar no, tirar do cofre o dinheiro, mas contabilmente, você tem um lucro e você não distribuiu, e daí o cônjuge quer ameação do lucro não distribuído, ele poderia ter esse direito? Eu acho que é um tema extremamente complexo, porque veja, se a gente admite uma autonomia da pessoa jurídica e a pessoa jurídica não distribui o lucro para reinvestir, como é que o cônjuge pode exigir que eu distribua um lucro que a pessoa jurídica por decisão societária não quer distribuir para reinvestir na empresa? Então, que direito teria eu de exigir que a empresa da minha mulher distribuísse o lucro para que eu tivesse a minha ameação? E parece que isso não é fraude, não é fraude matrimonial, tomar uma decisão empresarial de não distribuir lucro, tirando quando a lei exige distribuições que tem casos, mas a ideia de que qualquer retenção de lucro para reinvestimento da empresa seja fraudulenta, eu discordo em gênero, número e caso, mas um dos grandes temas hoje também é esse, além da valorização que eu teria direito se decorrer do trabalho, não uma valorização y-fato, eu também tenho a questão de lucros retidos, lucros contábeis que o cônjuge quer ter direito à minha ação ainda quando o lucro está dentro da empresa. São os dois temas talvez mais complexos hoje do direito de família imbricado com o direito societário. Se bem, se bem ele aprendi, essa questão é fundamental porque as empresas no Brasil, 90% delas são empresas familiares, então a relevância cresce quase que desproporcionalmente. Se bem ele aprendi, uma sugestão que o senhor faz eu achei muito interessante seria o casamento com separação total de bens. Não, excelência, nem chega a ser separação total, eu posso até admitir uma comunhão parcial, eu faço uma cláusula de exclusão só das sociedades, seria uma comunhão parcial com uma exclusão de aquestos societários, ou seja, se for casa, carro, ser movente, é tudo nosso, na empresa tudo fora. É uma ideia que eu tenho dado aos clientes com muito sucesso. Eu tenho sido mais radical, então, quando eu recomendo a filhos e parentes, enfim, que adotem a separação total de bens, porque cada um fica com a sua parte na medida do seu esforço, porque até o senhor falava aí essa questão, olha, se a empresa no corpo que valorizou uma empresa de máscaras em 2018, vendia duas, agora vende dois milhões por dia, está bem, não se comunica, mas se o cônjuge se esforça, faz com que a empresa cresça, todo o produto desse esforço e desse trabalho acaba se comunicando, então, diria eu, é melhor ser um empresário com sorte do que um empresário esforçado. para fins de comunhão de bens, vossa excelência tem toda a razão, para fins de comunhão de bens, a sorte não entra na divisão, mas o esforço entra, vossa excelência foi perfeito na sua conclusão, eu diria que sim, ponto parágrafo, Dux Dixit, está dito, é isso mesmo. Doutora Gabriela, avançando um pouco no nosso debate, outra questão que me parece bastante relevante é a distinção entre a penhora e a desconsideração da pessoa jurídica, em especial quanto aquela garantia incide sobre as cotas sociais e a denominação da desconsideração inversa da personalidade jurídica, a senhora já havia mencionado antes, e um outro ponto é a penhora de cotas e ações é distinta de acordo com o tipo de sociedade, é se há limitada, nessa hipótese, como se dá liquidação nestas condições, ou seja, em função do tipo diverso de sociedade. Muito bom, desembargador, eu acho que a gente tocou num ponto aqui que precisa ser salientado, quando a gente está falando de penhora de cotas e de desconsideração da personalidade jurídica, especialmente de desconsideração inversa, é muito comum que se diga que são assuntos muito semelhantes que a gente chega, afinal de contas, ao mesmo resultado que é fazer a empresa pagar por dívidas que tenham sido contraídas diretamente pelo sócio. A gente tem que voltar um passinho atrás e ir na gênesis. Desconsideração inversa da personalidade jurídica e desconsideração da personalidade jurídica de uma maneira geral é uma situação patológica que acontece quando há desfuncionalidade daquela pessoa jurídica. Imaginar que a gente vai fazer blindagem patrimonial, que a gente vai criar ali uma caixa preta que vai poder permitir que eu adquira tudo que é tipo de dívida por aí, porque afinal de contas os bens vão estar em nome da pessoa jurídica. Exatamente desse tipo de abuso ou desse tipo de disfunção que o nosso sistema vai tratar em relação à desconsideração da personalidade jurídica. Na penhora, não. Na penhora, nós estamos falando de uma situação assolutamente normal, que é a contração de dívida por aquele sócio e a dívida sendo satisfeita com a penhora sobre o ativo. Claro, preferencialmente se o sócio tiver dinheiro em conta, se ele tiver outras formas de pagar, tanto melhor. Mas se isso não for possível, é óbvio que a penhora vai recair sobre as cotas. E aí eu quero voltar um pouco, aproveitar o gancho disso, voltar nas provocações que o professor Simão fez que são ótimas. Fiquei pensando aqui muito, acho que a consideração sobre a situação onde eu tenho uma sociedade, que a penhora pode recair porque aquilo é um ativo, acho que isso, estamos todos em página comum. A questão é, se essa penhora vai levar a uma liquidação daquela cota, que aí, como já foi trazido aqui, nós temos regras não só processuais, mas regras no Código Civil, principalmente o artigo 1026, artigo 1031, e as próprias regras que sejam estabelecidas em contrato social. E eu volto para a provocação do professor Simão, e que é um pouco, acho, na linha da pergunta que foi feita aqui, a gente tem os tipos societários, sociedade anônima, sociedade limitada, etc., mas nós poderíamos, inclusive, discutir sobre a validade dessa tipologia que o nosso sistema traz, quando, a bem da verdade, o que vai acontecer é que os sócios vão fazer um design naquele contrato ou no estatuto social, prevendo o tipo de vínculo que eles têm, que também foi trazido, pode ser um vínculo mais pessoal, pode ser um vínculo mais de capital, e isso reflete diretamente no direito sobre a liquidação daquelas cotas. E aí, eu quero até voltar na provocação que o professor Simão comentou sobre afexio societatis, que é essa expressão que a gente usa tanto e ela já está, vamos dizer, um pouco surrada, de alguma forma a gente acabou e muito se traz no nosso dia a dia a ideia da afexio societatis como sendo aquela afinidade, afinal de contas, se é uma empresa familiar tem afexio societatis, porque as pessoas têm afinidade, porque as pessoas se conhecem, porque as pessoas se gostam, porque elas convivem, então tem afexio, se não tem, então eu acho que também quero trazer aqui para o debate essa reflexão adicional, quem faz, na verdade, não sou eu, o professor Erasmo Baladão, o professor Adamec, que tem um texto excelente sobre a própria concepção do termo afexio societatis, que deveria muito melhor ser, talvez, nas relações empresariais substituído pelo fim social, então na medida, e aí, tentando responder, porque também é uma outra pergunta aqui que acho que não tem uma resposta definitiva, mas a guisa de um certo encaminhamento à pergunta da professora Simão, acho que nós teremos que olhar exatamente para isso, um novo sócio, um novo integrante, tomando lugar, uma vez que penhorou, tomou lugar daquele sócio originário, faz sentido ainda o fim social, não é se ele se gosta ou se não se gosta, se tem afinidade ou não, mas existe a possibilidade daquele fim social ter cumprido, acho que aí a gente pode começar a ter um caminho para uma resposta, que não é fácil, mas que ela vai ter que analisar as circunstâncias do objeto social, do tipo de relação que foi estabelecida, assim como a gente pode ter, por exemplo, uma sociedade anônima que em tese é um vínculo de capital, mas com regras em acordos de sócios, em estatutos, que, por exemplo, não permitem a venda a terceiro sem dar preferência, que tem opções de compra e venda para manter aquele bloco unido, então, aparentemente, a gente estaria falando de uma sociedade anônima, mas o vínculo é muito mais pessoal, assim como a gente pode ter sociedade limitada com regra de negociabilidade do capital social, talvez sim, respondendo aqui, eu vejo totalmente possível o ingresso desse terceiro, seja herdeiro, ou mesmo o próprio credor, de se imaginar que ele puder tomar uma posição aqui. E ainda tentando a última provocação que foi a senhora Simão Feia, sobre a questão de não distribuição de resultado, essa é uma questão bem importante, acho que um início de caminho a gente poderia encontrar, primeiro lá no artigo 199 da Lei das Sociedades Anônimas, que prevê que a sociedade tem capital social, aquele valor indicado no contrato de Estado, quando ela começa a reservar e ter lucro para, não só para formar o capital social, mas para ter outro tanto que não é distribuído, que não tem nenhuma destinação específica, só tem que deliberar, o comando do artigo 199 é, atingindo esse limite, eu até estou com ele aberto aqui, a Assembleia deliberará sobre a aplicação do excesso ou na integralização ou no aumento do capital social, e na distribuição do dividendo, acho que aí já tem um caminho, mas aí o professor Simão vai dizer, não, mas aí tem aquela malandragem, a Assembleia delibera por não distribuir e a empresa começa a adquirir imóveis, adquirir bens, etc, e continua tudo dentro da empresa, não mais a título de lucro, mas a título de capital social, então, acho que para a gente encontrar uma resposta para isso, temos que voltar no próprio conceito de capital social, na prática isso é realmente muito difícil, mas o capital social é aquele valor que os sócios declaram, que indicam no estatuto ou no contrato social, e que ele tem que ser compatível, exatamente compatível com as atividades que a empresa exerce, então também eu posso imaginar aqui, que se a sociedade resolve, se os sócios resolvem deliberar pela não distribuição, mas por uma capitalização excessiva, quer dizer, eu tenho lá uma lojinha com dois funcionários, sei lá, um negócio super enxuto e um capital social de 100 milhões de reais, acho que podemos começar a identificar isso como dividendos não distribuídos, claro que tentando simplificar aqui na prática, colocar isso na ponta do lápis é realmente muito difícil, mas só artículo de sugestão, você me dá provocações. Eu ia dizer, professora Gabriela, nada que uma boa auditoria não resolva, para ver se a empresa está encorpando por fruto do trabalho da empresa, ou seja, que o fim maior é o lucro, ou seja, os ganhos, e se os ganhos são reinvestidos, ok, para gerar mais ganhos, mas não um desvio de dividendos, que é uma situação completamente dispare, completamente fora da normalidade e da constância. E aproveitando essa sua última colocação e passando a palavra ao doutor José Fernando, como é que fica a situação? Nós conversamos um pouco antes, esse tema é um tema principalmente no Brasil, em que, como torno a repetir, 90% da sociedade são de cunho familiar, as sociedades criadas na constância do casamento, cuja verba de constituição advém de sociedades anteriores a este, devem ser objeto de partir em eventual extinção do vínculo matrimonial e mais, como se dá a produção de prova na situação jurídica para citar? Ou seja, uma coisa, isso que colocou muito bem antes a doutora Gabriela, uma coisa é se identificar uma situação, olha, eu acredito que isso não, isso é uma supervalorização, isso é uma forma disfarçada de distribuição de dividendos e, ok, e a outra coisa é, como provo isso? Vocês imaginam que o sujeito se cada por comunhão parcial, doutor Jorge, daí que ele faz? ele já tem uma empresa pré-casamento, ele vai fazendo cisões, Gabriela, sucessivas, ele vai ter 100 empresas depois de casamento, todas que nasceram daquela primeira, que era anterior ao casamento, e vai dizer, não, é tudo bem subrogado, porque se a primeira era a minha, vamos dizer, o filhote da primeira também é minha, e o que está acontecendo hoje é uma coisa mais grave, há cláusulas de incomunicabilidade que vão dizer que os frutos também são incomunicáveis, então quando ele montar empresas com frutos dos dividendos das empresas, as novas são incomunicáveis porque as anteriores eram incomunicáveis, hoje há um debate seríssimo sobre novas empresas constituídas após o casamento, porque muita gente alega que são empresas fruto do resultado de empresas anteriores, às vezes herdadas de pai, herdadas da família, e que portanto são bem subrogados, eu discuti outro dia com o Mário Delgado, que tem estudado também muito empresarial, que me parece, doutor Jorge e Gabriela, que essa sucessão há de eterno, porque a primeira era anterior ao casamento, a segunda também, a terceira também, ela acabaria com a comunhão parcial, ou se seria uma comunhão parcial falsa, porque eu teria uma separação por subrogação eterna de todos os bens, a minha provocação aqui são duas, me parece que nós temos que achar um limite lógico dessa subrogação, porque senão o que já era meu, o fruto só é meu, a nova só é minha, não tem nada nosso, que foi mais ou menos o que a jurisprudência fez com relação ao salário, tudo bem, o código de salário não comunica, mas o salário quando ele vira bem, carro, casa, ele comunica, porque senão eu criaria uma falsa comunhão parcial, porque vamos lá, seria muito simples fraudar a comunhão parcial, antes de eu me casar, eu ponho tudo numa empresa, e vou pondo tudo nessa empresa para o resto da vida, e nunca mais adquiro nada, e pior, quando eu precisar, eu faço cisões empresariais, ou reinvisto lucros dessa empresa para criar a nova empresa, eu não teria comunhão parcial nunca, essa pergunta que o doutor Jorge o senhor me faz, eu também não tenho resposta direta, imediata, mas eu acho que essa subrogação tem que ter algum tipo de limite lógico, porque senão eu não me casei por comunhão parcial, eu me casei por comunhão parcial no nome, e no fundo é uma separação, porque tudo que eu adquiri é daquela empresa matriz, que é só minha, essa pergunta que o senhor me faz, eu acho que é sério, é uma das perguntas que eu mais me convenço de que a subrogação tem que seguir o que acontece com a questão de fida e comiço, não vai além do segundo grau, ou seja, um bem é subrogado, o seguinte também, mas não o terceiro, quarto, quinto, que senão seria uma fraude ao regime e a lógica do sistema de comunhão parcial, eu admitiria uma subrogação para excluir da comunhão o primeiro e o segundo grau, não além, de uma lógica geral do regime que proíbe, vamos dizer, clausulamento vitalício, perpétuo, seria essa uma solução jurídica que eu estudei com o Mário Delgado para tentar evitar que transformemos a comunhão parcial em separação, tudo é meu, o fruto é meu, tudo que eu compro é meu, o que vai entrar no nosso? Nunca, nada, porque está tudo na pessoa jurídica, essa é uma solução que eu juro para vocês, é uma das coisas que eu mais sofri para dar, mas eu não aceitaria uma perpetuidade na separação de bens por conta de um bem particular anterior ao casamento que gere sociedades infinitas, todas elas não se comunicando, essa é uma tentativa de solucionar um drama muito comum hoje nos tribunais, mas obrigado pela excelente pergunta, doutor Jorge. Complementando a sua resposta, professor Simão, a questão probatória disso, até dessa segunda, terceira, esse fide comiço, ok, o primeiro, ok, confirmado, o segundo, ok, confirmado, terceira, porque aí há várias formas de moldar, pode ser uma pessoa jurídica da pessoa jurídica. sabe o que as pessoas fazem? Elas pegam, na hora de distribuir o lucro, e o lucro que é distribuído, elas já geram o capital social da empresa nova, já sai de uma e entra na outra, para ficar claro que o dinheiro tem carimbo, ou seja, o dinheiro já vai para integralizar o capital social da empresa nova, para não ter dúvida de que não passou pela pessoa física, tem mecanismos que as pessoas tentam dar para caracterizar que é o fruto de uma empresa que gerou a criação da nova. Então, eles integralizam o capital social diretamente, então é uma operação contábil, sai da conta da pessoa jurídica A, vai para o João e imediatamente entra na empresa jurídica B, só para mostrar que houve uma subrogação, é a tentativa de prova. Tem casos que não é assim, tem casos que o dinheiro como bem fungível se mistura, se perde, mas assim, os advogados mais cuidadosos, vamos dizer, que preparam o cliente para provar a subrogação, eles fazem tudo numa mesma operação no mesmo dia, o dinheiro sai de um caixa, entra no outro e entra na outra empresa, ele vai pulando, em poucos minutos ele está na empresa nova, o senhor entendeu? Para provar a subrogação desse dinheiro. Até porque o nosso sistema bancário tem carimbo, a partir do momento que eu faço uma transferência bancária direta de empresa para empresa, eu coloquei um carimbo ali, eu estou legitimando uma prova dessa transação comercial, o que dificulta novamente a questão até do cônjuge, como é que o cônjuge faz prova disso, que não foi, que quem se beneficiou disso foi a esposa, que era a sócia da empresa ou o marido, enfim, qualquer um deles. Eu acho que a questão probatória aqui é que é a grande dificuldade com os carimbos que nós temos no nosso sistema financeiro. Aproveitando esse gancho, e eu vi que a doutora Gabriela ali, ela queria exatamente, ou contrapor, ou melhor, ou conversar exatamente quanto com relação à questão anterior, mas aproveitando essa questão anterior e chegando nessa fase de liquidação, doutora Gabriela, os critérios para apuração das cotas previstas no artigo 861 do CPC, eles podem se sobrepor àqueles previstos no contrato ou estatuto social? Eu acho que aqui todo momento, todos nós, especialmente vossa excelência, os senhores, os senhores, fizeram essa referência, olha, vamos lá, vamos taxar no contrato social, vamos estipular no contrato, vamos estabelecer as regras contratuais. Como é que fica esse critério de apuração? Por essa regra de ordem pública aqui, que é uma regra processual lá do 861, essa regra de ordem pública numa interpretação conforme ela é prevalente, aplica-se ela, esquece o contrato, esquece a questão do direito obrigacional e mais, nesta hipótese, qual é o papel do administrador na liquidação das cotas penhoradas em função lá do disposto no parágrafo terceiro do CPC? Doutora Gabriela, a palavra é sua. Muito bem, eu vou me filiar aqui ao que já foi dito pelo professor Simão, no sentido de que a gente não pode fazer a leitura crua do artigo 861 do código de processo, porque ele realmente diz que no prazo de três meses a empresa vai ser obrigada a levantar balanço de determinação e que tem que fazer o depósito pagamento e transferir para o credor aquela quantia. Essa pode parecer, vamos voltar ao início da nossa conversa, nós estávamos falando sobre proteção de crédito, essa regra do código de processo ela pode parecer uma regra super protetiva, porque afinal de contas garante que o credor receba em um determinado prazo, embora até o próprio código de processo faça um sopesamento ali com os limites da onerosidade, etc. Mas onde é que eu quero chegar com isso? Mesmo verificando por si só as regras do código de processo, nós temos que fazer essa análise em conjunto com o artigo 1026 e com o artigo 1031 do Código Civil, por quê? Porque lá nós podemos encontrar, inclusive, talvez, regras que para o credor que tem direito que aquela penhora recaia sobre as cotas, sejam mais ovojosos. A gente sabe que hoje, na nossa realidade de mercado, existem muitas empresas cujo patrimônio pode ser bastante insignificante, mas cuja perspectiva de geração de retorno, de geração de caixa seja muito favorável. E aí pode ter sido que os próprios shoppers tenham desenhado no contrato ou no estatuto social regras de apuração de haveres que sejam mais vantajosas por outros métodos, por outras métricas, fluxo de caixa descontado, múltiplos, etc., que podem gerar na eventualidade da liquidação inclusive um valor maior. Então, reforço aqui o que já foi discutido durante todo o nosso debate, que nós não podemos desconsiderar, apesar da redação do artigo 861 do Código de Processo, aquilo que tenha sido previsto no contrato e no estatuto social. E fazendo referência então ao mesmo artigo, ali nos parágrafos, existe de fato essa figura do administrador, que não se pode confundir com o administrador da empresa, é uma espécie de liquidante e na linha de tudo que já foi dito também até aqui, precisa-se alguém que entenda da realidade jurídico contábil das empresas para fazer essas distinções, como aqui foi muito bem dito, que a gente precisa saber o que é resultado, o que é capital social, o que é patrimônio da empresa, que direito se teria numa eventual liquidação e o administrador é esse profissional nomeado pelo juízo, alguém que vai ter essa prerrogativa não para administrar a empresa, mas sim para analisar, verificar qual é a realidade fáctica e prever um plano de pagamento inclusive que atenda aquela menor onerosidade que a própria dicção do artigo 861 traz. Perfeito, ou seja, esse administrador ele faz às vezes de auditor e ao mesmo tempo indica os caminhos jurídicos a serem adotados para aquele tipo de liquidação de sorte que não inviabilize a continuidade da empresa o princípio da preservação da empresa é inerente a todas essas liquidações divisões patrimoniais pagamentos mas também não inviabilize a execução do crédito de quem está ali para receber os valores a que faz jus a que tem o direito já previamente constituído que é uma relação jurídica realmente que nós acabamos lidando com muitas peculiaridades em campos muito distintos do direito porque no campo do direito civil obrigacional o sujeito quer receber e ponto mas quando eu entro no direito empresarial eu estou falando não só de uma pessoa jurídica eu estou falando do envolvimento dessa pessoa jurídica com uma sociedade e é o que eu sempre digo com a manutenção de empregos com a geração de riqueza para um país então é uma situação extremamente peculiar e esta situação jurídica deve ser preservada deve ser mantida deve ser atendida o professor Simão nos chamava atenção um pouco antes quando debatimos e tentávamos entrar no ar vamos dizer assim exatamente para apresentar esse webinar e eu sei dos seus compromissos eu sei da disponibilidade que teve exatamente para participar então eu pediria a ambos webinaristas eu acho que esse é o termo moderno que se usa antigamente era palestrante mas enfim vamos nos adaptar aos termos atuais que começando pelo professor Simão que fizessem assim a sua análise final sobre esse nosso debate sobre o que nós conversamos até agora se fosse dar vamos dizer assim uma receita de bolo olha amanhã João da Silva vai casar e vai constituir também uma empresa qual o comportamento jurídico mais adequado de João eu queria agradecer ao desembargador e a Gabriela pela Fidalguia porque assim eu digo sempre que essa vida virtual acabou gerando dez vezes mais compromisso do que a vida de palestra porque antigamente Gabriela se eu estivesse em Porto Alegre era uma hoje eu já estou indo para mim oitava porque agora é compromisso horário antigamente era uma por dia agora é uma por hora mas eu queria dizer que um webinar como esse eu saio muito satisfeito porque eu percebo a complexidade do tema a dificuldade do tema mas como tema empolgante nós tivemos aqui uma hora de conversa que gera para mim muito mais dúvidas que certezas agora eu como tenho atuado muito numa advocacia preventiva deixarei uma nota quem quiser planejar sucessão ou casamento cuide bem disso antes porque depois os problemas que surgem são de uma magnitude que a gente pode resolver com uma simples cláusula pactícia no seu contrato de união estável ou de casamento eu deixo para vocês até meu Instagram eu estou sempre lá discutindo temas jurídicos é arroba JF Simão JF são as minhas iniciais e eu queria agradecer demais embargador porque eu fico muito honrado quando alguém lembra do meu nome e o Rio Grande do Sul é um estado a Gabriela sabe por razões afetivas temos aí o Lupion e o Santorim e os dois moram no meu coração muito obrigado embargador e parabéns ao Centro de Estudos por esse belíssimo evento que eu não contribui em nada eu só dei palpite quem deu o show aqui foi a Gabriela eu fui apenas um coadjuvante para aplaudi-la obrigado desembargador doutora Gabriela a senhora está com a palavra muito obrigada pela gentileza muito obrigada pelo convite desembargador Jorge professor Simão foi realmente uma alegria sair daqui com muitas invitações e se pudesse dar não posso se pudesse dar a receita do bolo a fórmula final que foi provocado aqui também na esteira do que já comentou o professor Simão eu diria o combinado não sai caro aquela velha máxima que a gente tanto ouve isso vale para casamento isso vale para sociedade isso vale para os nossos planos é claro que todo contrato é incompleto que a gente não consegue prever de antemão as situações futuras mas o máximo de design que a gente é uma expressão que está tão na moda agora que a gente puder ter em relação a todas essas nossas inter-relações sejam elas familiares afetivas ou de negócio ou quando elas têm a sua intersecção que a gente sabe que isso é muito comum realmente contratem o professor Simão ele está muito certo de fazer essa advocacia preventiva além de ser muito mais efetiva para os clientes possivelmente muito menos custosa ela também é para nós muito mais agradável não que a gente não queira o desembargador Jorge desprestigiar o poder judiciário mas a gente quer fazer com que cheguem lá aquelas questões que realmente não poderiam ter sido evitadas por meio de uma melhor previsão pelas partes de antemão mas muito obrigada estou extremamente feliz muito honrada por estar aqui professor Simão professora Gabriela eu agradeço imensamente a participação a participação de ambos trouxe sobre luzes sobre esse tema tão difícil né e que ocorre a todo momento ao poder judiciário são questões infindáveis tratadas a esse respeito quanto a limitação que até onde pode o credor ir até onde o devedor empresário pode caminhar que tipo de cláusulas que tipo de condições deve-se estar atento e se eu pudesse fazer uma suma enfim um resumo do que nós tratamos aqui agora vendo a manifestação de vossas ensinências tendo os ensinamentos de vossas ensinências questionamentos e eu acho quanto mais dúvidas se tem melhor são os expositores né porque eu acredito piamente nisso que os mestres os professores eles dão o caminho a ser seguido agora a solução é individual é caso a caso né e é o aluno que vai caminhar por essa estrada ele é que vai escolher qual é o melhor caminho a ser a ser adotado então essas dúvidas ao contrário elas não deslustram elas elas simplesmente dão o brilho né de que cada exposição feita deixou vários caminhos a serem adotados e talvez uma suma desse caminho seja um ensinamento que um velho advogado me passou no caso o meu pai né que ele dizia o seguinte quando aparecia um cliente no escritório dele ele dizia assim olha se você tivesse me procurado antes custaria o valor de uma consulta né hoje em função do problema criado são alguns milhares adequando ao tempo atual de reais né então eu acredito piamente que isso não deslustra o poder judiciário doutor de forma nenhuma pelo contrário auxilia quanto mais as combinações quanto mais as convenções quanto mais adequados ajustados forem os contratos melhor até pro próprio judiciário quando esses contratos chegarem a ser examinados em juízo então hoje em dia e o dono Simão destaca muito bem essa advocacia preventiva é a efetiva advocacia é a advocacia deste século deste momento né por quê porque é a advocacia que orienta que evita os problemas evidentemente a doutora Gabriela colocou muito bem né que não se pode prever tudo absolutamente sempre há uma alha em nosso caminho sempre há alguma coisa que não se pensou ainda ou que não se imagina principalmente o nosso nosso país que é extremamente criativo né sempre algo será imaginado né mas pelo menos um um rumo uma direção vai se ter através através dos contratos então essa orientação para a resolução dessa plena de problemas que foram aqui enfocados questão da da penhora da garantia sobre cotas sociais questão da liquidação dessa garantia o que se liquida para que se liquida qual o objetivo qual o objetivo social qual o objetivo do credor né interessa ao credor que a empresa quebre e o sujeito fique por exemplo com um crédito um quadro de pendurado na parede diz olha eu tenho crédito em relação àquela empresa não não interessa então a forma de se chegar a um consenso né essa sim essa tem que ser melhor estruturada diante desses caminhos que vossas excelências deram tanto o doutor Simão quanto a doutora Gabriel em nome do centro de estudos sou extremamente grato a participação de ambos nessa webinar com com enriquecimento cultural que trouxeram a essa webinar agradeço imensamente doutor Simão disponibilizar o seu tempo aí de São Paulo agradeço imensamente a doutora Gabriela também por disponibilizar o seu tempo né carinhosamente atendeu ao nosso ao nosso convite exatamente para para que traçássemos esses caminhos indicássemos ao menos e que foram indicados exatamente por vossa excelência esses caminhos né lembrando sempre os agradecimentos a nossa secretária do centro de estudos a Cristina que sem ela não estaríamos no ar né e o co-coordenador desse curso obviamente doutor André né que que é quem faz os primeiros convites primeiros contatos né que é além de do jurista notável que todos nós nós sabemos né também tem essa capacidade organizacional que vem nos brindando aqui no nosso centro de estudos mais uma vez obrigado a todos pela participação e damos por encerrado daí essa nossa atividade hoje acadêmica aqui no centro de estudos do Poder Judiciário do Rio Grande do Sul obrigado pela participação de todos abraço gente muito obrigado obrigado desembargador obrigado abraço